Música Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo vou falar principalmente da alimentação das aves, né? Eu comecei a servir o milho fermentado e o milho germinando. É muito importante mesmo pra saúde das aves. E eu vou contar tudo pra vocês, beleza? Além do mais, tô servindo insetos, né? Alimentação viva. Também vou falar sobre isso, beleza? E contar as novidades aqui na granja. Desde já, peço que quem gostar do vídeo, dê sua curtida. E considere se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, valeu? Para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá! Música Primeiramente falando do milho fermentado, um processo chamado fermentação láctea. O processo envolve a fermentação do milho com o objetivo de melhorar sua digestibilidade e aumentar o seu valor nutricional. O processo pode ser feito de várias formas, mas a mais simples delas é feita desse jeito. Lava o milho, submerge ele na água, né? Tira as sementes, sementes ruins, e deixa embaixo da água por até 72 horas. Você pode colocar um pouco de cal para eliminar os fungos. E algumas pessoas colocam um soro de leite ou uma colher de leite para acelerar o processo e multiplicar as bactérias boas. O processo de fermentação do milho pode resultar na formação de probióticos. Mas não é correto afirmar que o milho fermentado seja um probiótico por si só. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Durante a fermentação do milho, ocorre a ação de bactérias lácteas que podem produzir ácido lático e outros compostos que podem ter efeitos benéficos para a saúde intestinal das aves, melhorando a digestibilidade e o equilíbrio da microbiota. Bom, eu gostei do resultado inicial. As galinhas aceitaram muito bem o milho, dessa forma. Os grãos, eles dobraram de tamanho e ficaram bem molinhos. E o cheiro é bom também. Eu vou ficar observando para ver se será um benefício mesmo. E como eu iniciei isso agora, ainda não dá para a gente tirar algumas conclusões. Agora, outra forma interessante de servir o milho é germinando as sementes. As galinhas adoram também. E as sementes germinadas não são necessariamente mais nutritivas do que sementes não germinadas. No entanto, o processo de germinação pode tornar alguns nutrientes mais disponíveis e facilitar a sua digestão. Durante a germinação, ocorrem mudanças bioquímicas nas sementes que liberam enzimas que quebram os carboidratos complexos em açúcares simples e ativam processos metabólicos nas plantas em crescimento. Isso pode resultar em um aumento no conteúdo de certos nutrientes, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Além disso, a germinação também pode reduzir a presença de antinutrientes, que são substâncias que interferem na absorção de nutrientes pelo organismo. Por exemplo, algumas sementes contêm ácido fítico, que pode prejudicar a absorção de minerais como ferro, zinco e cálcio. A germinação pode ajudar a quebrar o ácido fítico, tornando esses minerais mais biodisponíveis. E são esses os benefícios das sementes germinadas. Aumento da digestibilidade, aumento do teor de nutrientes, melhora na saúde intestinal e estimulação do consumo. O milho germinado pode ter um sabor ou textura diferente, o que pode estimular o apetite das galinhas. Isso pode ser benéfico, especialmente em situações em que as aves não estão consumindo alimentos adequadamente. O período de germinação varia de acordo com o tipo de grão e as condições ambientais, mas geralmente leva umas 48 horas. É importante garantir que o milho seja germinado adequadamente para evitar o crescimento excessivo de micro-organismos e garantir a segurança alimentar das galinhas. Antes de iniciar o processo de germinação, é importante lavar bem o milho para remover quaisquer resíduos ou sujeiras. Mergulhe o milho em água e deixe de molho por cerca de 12 ou 24 horas. Depois enxágue e drene. Espalhe o milho em uma camada uniforme, em uma bandeja ou recipiente raso e úmido. Deixe o milho germinar por cerca de 48 horas, verificando regularmente a umidade e evitando o acúmulo de água. É importante monitorar a saúde das galinhas e a aceitação do milho germinado na alimentação, porque se houver qualquer sinal de deterioração ou problema de saúde nas aves, você deve interromper o fornecimento do milho germinado. Lembrando que, de forma alguma, você deve substituir o milho pela ração balanceada. O milho fornece muita energia, tem uma capacidade de engordar as galinhas, é muito fácil, mas não fornece todos os nutrientes que elas precisam. Eu sirvo o milho nessas condições, no período da manhã, mas ainda assim eu coloco um pouco de ração. Além dos benefícios citados, o milho garante o bem-estar das galinhas, pois é um alimento que elas gostam muito, principalmente quando não é triturado. Então, nessa semana, eu dei um foco na alimentação das aves. É bem interessante você diversificar a alimentação das aves, vai deixá-las mais saudáveis e produzir ovos, é claro, com a qualidade muito superior. Além da ração, sementes, plantas, eu também estou servindo agora regularmente insetos, né? Os cupins. Já que eles gostam de aparecer na estrutura do galinheiro para querer roer uma madeira ou outra, por que não dar uma serventia a eles? Eu descobri uma maneira aí de criar eles, vamos dizer assim, e agora todo dia pego um pouquinho e sirvo para os pintinhos e até para as galinhas também, né? O alimento vivo tem um valor nutricional sem igual, né? Principalmente para os pintinhos. Se eu pudesse, era só o que eu fornecia a eles. Bom, dando uma atualizada aqui na criação, eu coloquei o frango suro com as galinhas ameralcanas, coloquei eles na mesma baia da galinha rôde, porque lá ela já está habituada, mas os ovos para incubar serão apenas das ameralcanas. Galinho novo ainda já está enterreirando, daqui a alguns dias eu coloco alguns ovos para incubar para a gente ver se ele está galando. Mostrar para vocês aqui o capim que estou juntando para fazer a cama das galinhas, né? Para estar trocando a cama. Todo dia tiro um pouco de capim, vou colocando aqui. Todo dia não, mas quase todo dia, né? Colocando aqui para secar, porque de vez em quando dá uma garoa aqui, o inverno chegou para valer. mas assim, tivemos uma semana ou quase duas semanas de tempo nublado, né? Uma ventania, um vento frio danado, principalmente de noite, mas nesses últimos dois dias começou a esquentar novamente. Então estou juntando o capim aqui, a torta é direito. Aqui está a garnizé, finalmente ela encasquetou no ninho, e aí coloquei oito ovos da Rode, né? Na cruza com o galo de pescoço pelado. Vamos ver se ela tira os pintinhos. E no mais, segue tudo ok. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos, e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!